Opa, onde você vai, velho? Com essa mala? Onde você tá aí? Opa, Minas, né, meu amigo? É? Vai de Minas, ó. Você tá levando a sua... Você tá mudando a mesa, hein, carregando... Essa mala tá cheia de potiguar, meu amigo. Carregando a mala? Cheia de potiguar. Que beleza, hein? Pode mencionar. Tá?